Viviane pergunta seguinte, doutor eu tenho uma alergia que não passa, eu gasto de três a quatro vidros de antialérgico ao mês, qual é a melhor solução para isso? E com o uso da máscara é pior ainda? É complicado né? Assim, a verdade solução para isso é o seguinte, se realmente for uma alergia, uma alergia que a gente chama de alergia imediada, vou ser bem técnico aqui porque conhecimento nunca é demais né? A gente tem na alergia, a gente tem as chamadas de reações de hipersensibilidade, reação de hipersensibilidade tipo 1, 2, 3 e 4, a reação de hipersensibilidade tipo 1, higiene mediada, reação de hipersensibilidade tipo 2, mediada por anticorpo GG, aí você tem a tipo 2A, B e C, a tipo 2A é quando tem uma ação direta no anticorpo, a tipo 2B é quando tem um anticorpo bloqueia alguma coisa, direta que eu digo ação lesiva no anticorpo, a tipo 2B é quando ela bloqueia o anticorpo, a tipo 2C é quando ela age no anticorpo, o anticorpo ele age estimulando alguma coisa, por exemplo, o Graves, a tireoidite de Graves que a gente tem, é como se o anticorpo ele fosse produzido e age isso no receptor de tireoide estimulando a produção do hormônio tireoideano, você tem a hipersensibilidade do tipo 3, tipo 3A e B, tipo 3A é quando ela é localizada, a reação de Artur ou Artus que o pessoal fala, ou Artus, ou em francês se pronuncia como Y, e a tipo 3B é quando ela é uma reação mais sistêmica, como a glomerulonefrite pós-treftocócica, e você tem a reação tipo 4, tipo 4A, B, C e D, tipo 4A é uma reação mais mediada por linfócio TH1, tipo 4B, linfócio TH2, tipo 4C, linfócio CD4, CD8, principalmente CD8 citotóxico, e tipo 4D neutrófico, então está feita uma revisão aqui de hipersensibilidades alérgicas, tá bom? Então assim, se for uma reação do tipo 1 e gera mediada, e se você tiver anticorpos específicos contra os alérgicos, que estão causando algum problema em você, por exemplo, se tiver anticorpos contra aca, anticorpos contra mofo, anticorpos contra pelo de animal, anticorpos contra mosquito, anticorpos contra o que for, os aeroalérgicos, apesar que o mosquito não é aeroalérgico, mas você consegue, ou se você tiver uma reação positiva ao teste alérgico, chamado Prick Test, aí você pode fazer uma imunoterapia chamada imunoterapia específica. Eu dou vivendo umas explicações mais técnicas, sabe? Porque de vez em quando a gente tem uns colegas aqui que entram no sistema aqui e questionam a veracidade das informações e a gente precisa ser mais técnico, então a gente faz um arranjo entre explicação leiga e técnica e também aumenta o conhecimento geral do povo, né? De biologia, de imunologia, isso é importante. A imunologia é uma especialidade que ninguém deu muito valor até agora, né? Até agora, principalmente com a vinda do Covid-19, todo mundo agora está querendo saber de imunologia. Então a gente acaba dando explicações mais técnicas. Então se você tem uma positividade no teste alérgico, seja pelo sangue ou na pele, você tenha essa positividade, essa sensibilização que justifica os sintomas que você tem, porque a sensibilização sozinha não necessariamente indica o tratamento específico, né? Se tiver tudo isso, aí você pode fazer a chamada vacina de alergia, a vacina de sensibilizante de alergia, né? Mas também, junto com o uso da vacina, você vai fazer os remédios, o controle ambiental que é muito importante, o controle de ambiente é extremamente importante. Nós temos um vídeo sobre o controle ambiental para pacientes alérgicos, coloca aí no nosso canal no YouTube que você vai ver. A medicação é sintomática. Aí você utiliza justamente a vacina dessensibilizante, a imunoterapia dessensibilizante. A imunoterapia dessensibilizante, ela vai agir de duas formas, três formas. Ela vai regular o sistema que a gente tem, um sistema de linfócio chamado TH1 e TH2. Ela vai aumentar a concentração dos anticorpos bloqueadores da classe GG4. E ela também vai aumentar a produção de linfócio T reguladores que vai regular o nosso sistema imunológico, fazendo com que a gente produza menos citocinas pró-inflamatórias e causando menos efeitos alérgicos. Então o único tratamento que muda a história natural da doença, o único tratamento que vai ensinar o seu organismo a não ter mais processo alérgico é a vacina. Aqui no YouTube é meu espaço, aqui no YouTube eu falo muito, eu coloco meus conhecimentos, porque conhecimento nunca é demais. Tem muita gente aí que nos acompanha que são da área de saúde. Nós temos muitos estudantes de medicina, muitos médicos, muitos biólogos. Então a gente, pessoal da área de saúde em geral, então a gente acaba fazendo um brainstorm aqui e tentando sempre colocar questões técnicas com uma explicação leiga. Você sempre que eu falo um termo técnico e ao lado eu coloco o seu sinônimo para um leigo entender. Então se realmente você tiver esse teste positivo e todo um sintoma que condiga, perdão, olha o português, que venha a condizer com essa positividade, com essa sensibilização positiva tanto no exame de sangue quanto no teste de pele, aí você tem a indicação de fazer imunoterapia e imunoterapia funciona. Quando tem indicação funciona e muito bem, muito bem. O paciente acha que teve um milagre. Não é milagre, é ciência. Está tudo explicado direitinho. Tem todo um processo imunológico envolvido nisso, que mostra o processo de sensibilização. Tá bom? Então tem indicação, você pode iniciar a imunoterapia com as medicações sintomáticas, com o controle ambiental. Então tratar o seu organismo de uma forma mais eficaz. Tá bom, Viviane? Colocamos à disposição a nossa telemedicina 21 99374 2042. Entre em contato com a gente, é uma ação beneficente. Brasil se alerge à cruz vermelha. Vai ser um prazer poder atendê-la. Obrigado, um abraço. Muito obrigado pela pergunta. Legenda Adriana Zanotto